Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Leap Travel Show. Hoje eu estou em Milão. Vou mostrar para vocês essa cidade que respira arte e modernidade. Como os italianos conseguiram misturar o antigo com o novo de uma forma tão bonita, tão elegante. Essa cidade tem muita coisa legal para ver. Esse episódio está ótimo. Bora comigo. Então, gente, o primeiro contato com Milão, por esse ritmo frenético que tem aqui, muita gente indo e vindo, trânsito pesado, prédios antigos e novos, pra caramba. Faz até a gente, às vezes, achar que está em São Paulo, sabia? Até porque é uma das maiores cidades da Europa, né? Aqui vivem hoje 3 milhões de pessoas. E aí, como eu chegar aqui? Minha recomendação é esse voo que eu fiz. A gente veio pela Aero Europa até Madrid, conexão rapidinha e pega um voo Madri-Milão-Aero Europa também, tá? Eu acho que essa é a opção que mais vai convir para vocês. Deixa eu contar para vocês sobre os bairros de Milão. O centro histórico de boa parte das cidades da Europa geralmente é a melhor região para a gente se hospedar, né? Tem sempre muitos bons hotéis e Milão não é diferente. Grande parte das atrações estão aqui, ó, no centro histórico, o que facilita o acesso para a gente de dia e de noite. Os hotéis próximos à Piazza Duomo são sempre, claro, os mais caros por serem mais bem localizados, né? Ficar perto da estação Milano Centrale de Trem, que é a principal estação de trem da cidade, é também uma boa opção. Além de você economizar, a gente tem acesso rápido e fácil a tudo, porque tem muita conexão do transporte público. Daí se fica tranquilo, ó, porque a cidade aqui é segura, tá? Claro que a gente tem que tomar cuidado, mas geralmente não tem o que temer, melhor uma cidade bem segura comparada com as nossas capitais do Brasil, né? Breira é um bairro sofisticado, fica perto da Catedral Duomo e é onde também estão vários pontos turísticos, galerias de artes, restaurantes e bares, cafés, bom, isso está por toda a cidade, né? É a região hoteleira de Milão, o bairro de Breira, principalmente na Corso Garibali. E tem o quadrilátero da moda, tá? Que é uma ótima opção para quem está buscando luxo e glamour. É nessa área que ficam as maiores marcas do mundo, as maiores marcas também de hotéis do mundo, e oferecem opções, gente, bem luxuosas para hospedagem e para restaurante. Na Ville, na Ville é um pouco mais afastado, é o bairro boêmio de Milão. Ótimo para quem gosta de balada noturna, sabe? E ali, ó, que estão os famosos canais de Milão. Tem também hotéis bem legais, tem bares e restaurantes todos de frente do canal e tem aquele clima, assim, bem romântico, meio cara de Veneza. Porta Veneza é uma boa opção também, já que tem muito comércio. Aliás, ó, é ali que fica a mais famosa rua dos outlets de Milão, a Corso Buenos Aires. Para quem quiser fazer umas comprinhas mais baratas em Milão, é legal ficar ali pertinho. E os preços dos hotéis são mais baratos e ficam também bem próximos da estação central. Algumas das melhores redes de hotéis do mundo ficam todas nessa região. Agora é o seguinte, como é que a gente anda aqui por Milão, né, gente? Metrô de Milão, metropolitana, como é chamado aqui, é um dos mais baratos da Europa. Tem quatro linhas, M1, que é a vermelha, M2, que é a verde, M3, que é a amarela, M5, que é a lilás. Eles vão se familiarizar fácil quando vierem. É bem facinho. A maneira mais fácil da gente se virar de metrô ou nas 19 linhas de bondinho elétrico de Milão, que são um charme, tá? É usando o aplicativo do Google Maps, tá? Aí vocês vão ver direitinho onde pegar cada um, onde cada um conecta com o outro. Ou então tem um aplicativo chamado Milan Metro & Train. Também dá para usar. E olha que coisa ótima. A ATM, que é a companhia de metrô de Milão, instalou recentemente leitores por aproximação nas catracas de todas as estações de metrô. Tanto das linhas M1, M2, M3 e M5. Ou seja, se seu cartão de crédito tiver aquele simbolozinho de ondinhas, tá? É só aproximar para não ter que ir nas maquininhas comprar bilhete do metrô. Ele custa, em média, 2,20 euros. Só que tem um bem legal, que a gente pode comprar, por exemplo, por três dias. Custa 13 euros. A gente circula por toda a cidade e fica bem mais barato do que comprar o individual, tá? Quando você for andar de ônibus ou bonde elétrico com o ticket do metrô, vai ter que passar ele em uma máquina validadora de passagem quando entrar no bonde, tá? É muito mais fácil, como eu falei, andar de transporte público. Carro por aplicativo, aqui em Milão, como o aeroporto é muito longe, as corridas são muito caras. Por exemplo, um táxi do aeroporto de Malpensa para o centro, sai quase 150 euros, tá? Então vale mais a pena vocês pegarem o trem do aeroporto para chegar direto no centro, vice-versa. Claro que tem aquele táxi que se chama IT-Taxi, igual eu mostrei para vocês em Roma, né? Que a gente consegue baixar o aplicativo e já chamar, que é tipo como se fosse o Uber deles. Inclusive, ele é conectado com o próprio Uber. Alugar com a Remenha não vale a pena, já que tem esse serviço de transporte público excelente. O trânsito é pesado, os estacionamentos são caros e é difícil pra caramba de encontrar vaga para parar. Então, bora de transporte público. Para começar com uma boa impressão de Milão, a melhor coisa que a gente tem que fazer é ir direto para a Praça do Duomo e passear por ali pela Galeria Vitória Manoel II, uma das passagens comerciais mais bonitas do mundo, pela Via Dante e na Praça Della Scala, uma das mais animadas de Milão, onde fica o teatro famoso à la Scala. Para explorar Milão, vocês vão precisar de pelo menos quatro dias, tá? É bastante preparo físico porque a gente anda bastante. Agora uma dica para economizar alguns euros e filas durante essas andanças é comprar o Milan Pest. Estou colocando um link aqui na descrição para vocês. Ele é um tipo de fura-fila, vale no transporte público e dá acesso aos sítios arqueológicos, aos museus, incluindo La Scala, incluindo a Galeria de Itália, o ônibus Ropon Ropoff e dá desconto em lojas e restaurantes. Link aqui na descrição para vocês também. Deixa eu começar a falar para vocês as atrações de Milão. Claro que começando pela incrível Catedral de Milão. Aqui, Catedral Italiano, chama Duomo. Então, Duomo de Milão. E a história dessa igreja, gente, é a seguinte, ó. Essa é uma das catedrais mais lindas do mundo. Eu sei que o Neves Aduan anterior, que está aqui, eu mostrei para vocês a Catedral de Firenze. Essa daqui é simplesmente sensacional e de outro período. Essa é toda uma construção em período gótico, né? E o legal dessa igreja é que além da gente conseguir entrar na igreja, a gente compra o ingresso e a gente vai no telhado da igreja, literalmente, sabe? Não é que tem um terraço para a gente passear, não, é o telhado da igreja. A gente roda pelo telhado da igreja, tem uma vista incrível de Milão e aí a gente consegue admirar o absurdo de detalhamento dessa obra de arte desse lugar aqui. Vocês precisam vir e, assim, gastar umas duas horinhas aqui, sabe? Olhar com calma porque é muito detalhe. Então, para a gente ver, é obra de arte em cima de obra de arte. É um absurdo. Então, ó, Catedral de Milão, façam como o primeiro passeio quando vocês chegarem aqui. A Piazza del Duomo ou Praça da Catedral não tem só a Catedral. É um dos pontos mais movimentados da cidade, é rodeada por construções lindas, tem cafés, restaurante, lojas e várias estações de metrô. Esse é o lugar que vocês vão circular praticamente o tempo todo. Essa aqui é a famosa galeria Vittorio Emanuele. Vamos dar uma olhada lá dentro. Inaugurada pelo rei da Itália, do mesmo nome, Vittorio Emanuele. E há uma passagem, na verdade, de 200 metros que liga a Praça Duomo à Piazzella della Scala, cheia de lojas de luxo, vários restaurantes, cafés refinados, como por exemplo o Savini, que é super conhecido. E claro, tem esse touro no chão que reza a lenda que a gente precisa pisar nele e dar três voltas que é para dar sorte para a gente voltar mais vezes para Milão. Vamos tentar? E isso aqui é simplesmente o teatro de ópera mais importante do mundo, o à la Scala de Milano. Por fora ele não parece grande coisa, né? Quando a gente compara com os teatros de óperas em outras grandes capitais da Europa, mas por dentro, dê uma olhada nisso. Agora olha só esse castelo da família Sforze, o castelo Sforzesco. É uma fortaleza construída em 1368 e fica na Piazza Castello. Dentro tem mais de dez espaços de arte. No Museu de Arte Antiga fica a Pietà Rondanini, a última escultura de Michelangelo. E na Pinacoteca as pinturas de Tintoretto, Mantena e Tiziano. A entrada do castelo é grátis e a dos museus é paga. Vou colocar aqui para vocês o link, mas custa baratinho. Bem em frente ao castelo, o lindo Parco Sampiani. Esse parque, gente, que fica movimentado o dia todo. Muito verde, muita paisagem legal, pontes, laguinhos, monumentos, como este arco da paz lindo aí em homenagem ao Napoleão. Vale muito a pena dar uma descansada nesse gramado logo depois de ter rodado pelo castelo. e esse aqui é o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, fundado em 1953. E esse, gente, é o maior museu da Itália, tem 40 mil metros quadrados, 14 mil objetos, 7 departamentos, 16 áreas de exibição, 13 laboratórios, 2 bibliotecas, tá? E as coleções nas áreas de transporte, comunicação e energia são imperdíveis, viu? Além dos modelos, das máquinas baseadas nos desenhos do próprio Da Vinci, tá? Aqueles que ele nunca conseguiu realizar, só desenhou, não saiu do papel. E a visita, tem até uma visita a um submarino chamado Henrico Totti, que a gente precisa marcar a parte, tá? Os ingressos dão direito à entrada no museu, preço aqui embaixo pra vocês, e aí pra fazer a visita no submarino tem um adicional. Facinho de chegar, 3, 4 metros do centro, você tá aqui no Museu de Ciência, no Museu da Ciença, aqui em Milão. Pessoal, terminando aqui meu primeiro episódio sobre essa linda cidade de Milão pra vocês. Semana que vem eu volto com a segunda parte dessa história, vocês vão adorar assistir, fiquem ligados aí, ó, seu Leap Travel Show semana que vem voltando aqui no YouTube. Até mais, gente. Fui.